E salve, salve vilão, tamo junto pra mais um vídeo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, deixa um comentário aí no final pro YouTube engajar nosso vídeo, e bora, tamo junto! E bora, bora, vilania, pra você que curte utilizar aqueles projetos, vamos dizer assim que quase ninguém tem a mesma roda, naquele caso de você que não gosta de ir com a maré, porque tem muita gente que gosta de utilizar outras rodas que já estão certas, já sabemos que vão dar certo no Uno, igual temos um vídeo sobre isso também, então pra você que não quer errar, temos um vídeo específico, mas pra você que quer uma rodinha diferenciada no Uno que quase ninguém tenha? Esse é o vídeo certo pra você! Responda com sinceridade, vocês já viram algum outro Uno que não seja esse no canal ou em qualquer outro lugar com essas rodinhas? Algum Uno com essas rodinhas? Essas rodinhas são as rodinhas do Fiat Cronos no aro 15, diferenciada, bem difícil de se encontrar, faixa de preço da unidade, tá saindo 400 e pouco mais ou menos no Mercado Livre, fiz uma pequena análise, pra quem não tem dinheiro pra comprar a roda agora, trouxe a calotinha pra vocês, eu não deixo vocês na mão, falei pra vocês que aqui é público tanto pra quem tem dinheiro pra gastar, quanto pra quem tá economizando, 115 reais as quatro. Agora, segundo as especificações, rodinha tala 6 aro 15, medida perfeita pra utilizar no Fiat Uno, esse daí já está rebaixado na suspensão a ar do Roderio Otamendi, vou deixar na descrição a rede social dele também, pra vocês acompanharem o projeto maravilhoso desse rapaz. Então, pra você que quer uma roda diferenciada no Uno que ninguém tenha, o ninguém quando eu falo é quase ninguém, porque foi difícil, eu não encontrei nenhum outro projeto de Uno com essa roda, só o do Roderio Otamendi. Se você, por acaso, viu algum outro Uno, deixa nos comentários que isso vai ajudar bastante. Agora é o seguinte, eu gostaria de saber a sua sincera opinião, o que você acha dessas rodas? E aí, Vilão, gostou do vídeo, cara? Deixa um comentário aí, curte e envia praquele amigo, compartilha nossas ideias pra gente chegar lá longe. E aí, Vilão, gostou do vídeo, cara? E aí, Tchau, tchau. E aí, Tchau, tchau. E aí, Tchau.